Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje vamos falar sobre o Banco Intermédio que mudou para Inter. Então eu vou explicar para vocês por que a mudança de nome, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda em nosso Facebook, Instagram e WhatsApp. E agora temos o Telegram também. O Telegram é nossa mídia agora oficial em comunicação com vocês, tá bom? Continuamos no WhatsApp, o Telegram é mais forte, 0119-4975-0711. Recebi muitos pedidos, Leandro, fala porque houve a mudança do Banco Intermédio para Inter. Chamei a assessoria de imprensa do Banco Intermédio para nos explicar o porquê, tá certo? Então eu recebi a nota dia 9 agora de junho sobre a mudança marca nome, ocorreu de maneira natural. Então não tinha lá atrás, no Intermédio, escrito que eles iriam mudar para Inter Inter, Banco Intermédio para Inter. Se deu naturalmente devido ao crescimento do banco. Alguns tempos atrás eu fiz um vídeo falando que eles tinham mais de 100 mil contas. E hoje ultrapassou realmente essa meta que eles tinham. Eles pretendem chegar a um milhão de contas novas. Ainda mais que está chegando agora a conta jurídica, que é a pró-jurídica. Então o Intermédio naturalmente mudou-se o nome de Intermédio para Inter. Já era chamado de Inter por alguns clientes. Então eles ligavam na central, mandavam e-mail, chamavam nosso Inter. Então usava-se já esse nome carinhosamente como Inter. E aí a direção do Banco Intermédio decidiu reduzir o nome para ficar mais fácil e atender essa galera digital, que é Inter. Está certo? Também escrevi um e-mail, Leandro, e os cartões vão mudar? O aplicativo do celular já mudou. Vocês viram que agora atualizou para Inter. E a nota fala o seguinte, a troca de cartões será feita em breve. Porém, não temos previsão de quando. Não se preocupe, o seu cartão continua funcionando normalmente. Então eles mandaram na nota que o cartão vai ser trocado, mas naturalmente. Ou seja, não tem uma data que vai começar agora. Se eu pedir a segunda via, vai vir como Inter? Não. Tem um custo. Tem um custo para fabricar um cartão de plástico. Tem um custo para emitir o cartão pelos Correios. Eles não vão fazer esse gasto desnecessário agora. Futuramente, a troca será feita em breve. Não temos previsão. Então essa foi a nota dada pelo Intermédio. Está certo? Então foi esse daí o motivo do Banco ter mudado de Intermédio para Inter. E vem cá, entre nós. Intermédio, Inter. Inter é mais curto, mais fácil de falar. Então Inter, Intermédio. O Inter realmente foi uma boa sacada aí. Eu recebi a canequinha deles, aí você vê, vem Intermédio. Se viesse Inter, seria menor. A escrita aqui poderia colocar outras informações na canequinha. Então, baseado a isso, está aí o motivo da mudança do Banco Intermédio para Inter. E não se preocupe. Não fiquem querendo pedir a segunda via de cartão agora, que não vão emitir como Inter. Então segura um pouquinho aí. Quando começarem a emissão, nós vamos ficar olhando pelas mídias aí todas. E aí nós vamos falar para vocês que já estão emitindo. Está certo? Pessoal, eu queria mandar um abraço para o nosso pessoal do nosso canal, que vem ajudando bastante a gente aí, ajudando com o compartilhamento de vídeos, ajudando a gente, trazendo mais inscritos para o nosso canal, nosso Telegram, nosso WhatsApp, também nosso Facebook, nosso Instagram. Então onde nós temos mídias, nós temos aí a parceria de vocês aí que estamos ajudando. Então eu quero agradecer a todos vocês aí, mais de 12 mil inscritos no canal, e a esses mais de 800 mil pessoas que nos assistem aí por todo o Brasil e o mundo inteiro. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse abraço hoje vai carinhosamente para todos vocês no nosso canal aí, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!